Olá pessoal, eu sou o Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Volkswagen Polo 2024. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Volkswagen Polo 2024 chega nas versões Trekking, Polo MPI, TSI, Comfortline, Highline e GTS. E pode ser comprado nas cores Cinza Platino, Prata Sirius, Vermelho Sussend, Branco Cristal ou Preto Ninja. O Volkswagen Polo 2024 chega com três opções de motores. O 1.0 aspirado, o 1.0 turbo e o 1.4. Este motor 1.0 aspirado tem 84 cavalos de potência com etanol e 77 com gasolina. Tem 10,3 kgfm de torque com etanol e 9,6 com gasolina. Faz, em média, 9,6 km por litro na cidade com etanol e 10,9 na estrada. Enquanto que com gasolina é 14 km por litro na cidade e 15,4 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 13,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 173 km por hora. Já o motor 1.0 turbo tem 116 cavalos de potência com etanol e 109 com gasolina. Tem 16,8 kgfm de torque com etanol e gasolina. Faz, em média, 8,7 km por litro na cidade com etanol e 10,8 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12,5 km por litro na cidade e 15,3 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 192 km por hora. Já o motor 1.4 é um turbo compressor de 4 cilindros com 150 cv de potência etanol e gasolina e 25,5 kgfm de torque etanol e gasolina. Faz, em média, 8 km por litro na cidade com etanol e 10 na estrada. Enquanto que com gasolina é 11,6 km por litro na cidade e 14,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 8,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 206 km por hora. As medidas do Volkswagen Polo 2024 são Comprimento 4,7 metros, entre eixos 2,56 metros, largura 1,75 metros, altura 1,48 metros. Tem um tanque de combustível para 52 litros e a capacidade do porta-malas é para 300 litros. As versões de entrada vêm com freios a tambor na traseira. A versão GTS vem com freio a disco nas 4 rodas. Rodas podem ser de 15 ou 18 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 5 marchas ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica Os principais itens de série E do Volkswagen Polo 2024 versão GTS são Assistente para partida em subida, piloto automático, alerta sonoro e visual de não utilização de cinto de segurança dianteiro e traseiros, 6 alto-falantes, apoio de cabeça para o banco traseiro com ajuste de altura, ar-condicionado digital climatrônico com filtro de pólen e poeira, banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, banco traseiro com encorso rebatível bipartido, câmera multifunções, câmera traseira, carregamento de celular por indução, cinto de segurança dianteiro com regulagem de altura e pré-tensionador, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, controle eletrônico de extração de estabilidade, bloqueio eletrônico do diferencial, descansa braço dianteiro com porta-objetos, saída de ar traseiro e entrada USB, desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro, detector de fadiga, espelho teusão interno eletrocrômico, espelho teusão externo eletricamente ajustáveis e rebatíveis com função tididon do lado direito, faróis com função coming in living home, luz de condição de una em LED, faróis de neblina, faróis principal com LED, isofix, função eco, iluminação do porta-luvas e porta-malas, lanternas em LED, luzes de leitura dianteiras e traseiras, maçaneta das portas e espelho teusão em preto, manopla de transmissão em couro, painel de instrumento com tela digital de 10,25 polegadas, para-choques esportivos, para-sóis com espelho, iluminação para motorista e passageiro, pedaleiras esportivas, regulagem automática e dinâmica dos faróis, revestimento dos bancos parcialmente em couro sintético, seleção de modo de condução, sensor de chuva e crepuscular, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, acesso ao veículo sem uso de chave, botão para partida do motor, sistema de alarme com comandos remoto, que lesse, central multimídia Volkswagen Player com tela de 10,1 polegada, touchscreen, Apple Connect, sistema Start Stop, sistema de controle de perda de pressão de pneus, sistema de frenagem automática pós-colisão, tomadas USB tipo C, vidros eletro dianteiros e traseiras com função 1 toque nos dianteiros e volante multifuncional com revestimento em couro e pedal SIFT. O Volkswagen Polo 2024 versão Trek sai a partir de R$ 86.340,00. Já a versão MPI sai a partir de R$ 89.990,00. A versão TSI sai a partir de R$ 100.990,00. A versão Comfort Line sai a partir de R$ 110.990,00. Já a versão High Line sai a partir de R$ 117.990,00. A versão GTS sai a partir de R$ 149.990,00. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Volkswagen Polo 2024. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Volkswagen. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal, tá? Para vocês darem uma olhada, é só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!